Uma casa habitada por sombras aristocratas, que são criadas para assumir sua função quando crescerem em uma organização paternal isolada do resto do mundo. Bem-vindo a Shadows House. Esse é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Shadows House é um mangá escrito pela dupla Somato e lançado a partir de setembro de 2018, muito similar ao The Promised Neverland. Se trata sobre uma mansão isolada do mundo exterior, onde habitam seres aristocratas feitos de sombras da intitulada Família Shadows. A mansão possui um rígido sistema para a evolução de uma criança sombra até sua fase adulta, onde completará suas funções. Porém, como as sombras não possuem um rosto, elas são acompanhadas de suas bonecas vivas. As bonecas vivas são seres parecidos com humanos e foram criados pelo chefe da família, o Lorde Avô, para fazerem os serviços domésticos na mansão e servirem como um auxiliar pessoal das sombras e nada mais. Sendo sempre lembradas em canções e anúncios diários de que eles devem sempre serem gratos aos Shadows. Acompanhamos então a história de Emilico, uma boneca viva recém-criada que deve servir a sua nova mestre, uma sombra conhecida como Kate. As duas em questão de personalidade servem quase como um reflexo oposto uma da outra, com a Emilico sendo extrovertida, empenhada nas tarefas da casa e com medo de falhar, enquanto que Kate é mais quieta, fechada e se sente desconfortável com tudo aquilo. De onde vêm essas sombras? Como as bonecas vivas são criadas? Quem é esse Lorde Avô? Tudo isso são os mistérios que rodeiam essa história. A partir daqui, vamos dar novamente o aviso de spoilers para quem não assistiu o anime ou leu o mangá, pois obviamente contaremos mais sobre a trama. Dito isso, vamos continuar. Após Emilico e Kate começarem a colaborar e se darem melhor na trama, a Emilico começa a ter sonhos em uma casa de campo com pássaros e sol ao fundo, o que em teoria seria impossível, já que bonecos vivos não sonham. Conhecemos também várias duplas de personagens, todas as sombras acompanhadas de seu boneco vivo, que normalmente o complementam, já que seu propósito não é de serem tratados com dignidade, mas apenas como objetos auxiliares, não sendo permitido sequer eles falarem com uma sombra ou esboçarem uma reação que não seja de seu mestre, caso ele esteja em sua presença. É então que eles descobrem que na verdade as bonecas vivas são seres humanos que foram levadas para a mansão com a promessa de se tornarem nobres e passaram por uma lavagem cerebral para serem apenas serviçais das sombras. Estas por sua vez descobrem que são originalmente pequenos seres de fuligem, que quando em muito tempo de contato com uma criança acabam formando um corpo similar ao dela, com traços da personalidade sendo desenvolvido conforme a sombra aprende com o seu rosto. As crianças iludidas com a promessa de focar nos estudos e fazer parte dessa família aristocrática acabam somente sendo levadas para um grande abate de carne, uma enorme burocracia. E tudo ainda piora quando o grupo dos protagonistas descobre a verdade sobre o processo da sombra se tornar um adulto, no qual consiste em a sombra e a pessoa ficarem presas juntas em uma caixa por semanas, até que a sombra se infiltre e tome conta do corpo da pessoa, a matando lentamente no processo. Para a casa, eles não servem para nada mais do que novos corpos ambulantes, carcaças para o ser parasitar dentro deles. Ainda acompanhamos também a saga de Kate e Emilico para tentar subir na hierarquia da casa e tentar fazer uma mudança interna, mudando a mentalidade das crianças e criando uma grande força sem levantar suspeitas. E tudo sob o olhar de Edward, o supervisor adulto da ala infantil, e que mantém uma suspeita sob as duas, almejando sempre subir na hierarquia do Lorde-avô e atrapalhando as protagonistas no processo. Um único indivíduo ou um grupo pequeno, de fato, não tem força suficiente para derrubar todo um sistema estatal, sendo a forma mais eficiente a de propagar de maneira calma as suas ideias e convencer lentamente outras pessoas da sua forma de pensar. Se você sair gritando e expondo suas críticas para milhares de pessoas, receberá apenas um bom processo em seu nome por ferir o Estado Democrático de Direito, seja lá o que isso significa, e um convite informal para se exilar nos Estados Unidos por cometer o terrível crime de criticar o Rei Sol. As duas protagonistas sabem o óbvio de que seriam mortas caso se revoltassem contra a casa, a qual até distribui café gratuito como uma cerimônia própria para isso, a fim de manter sempre a lavagem cerebral ativa nas pessoas, para acharem que foram criadas para serem os serviçais da casa. Mas em contraste, elas também descobrem uma figura misteriosa sabotando diversos eventos da casa, e descobrem ser Rosemary e Mary Rose, uma dupla de sombra e boneca viva que era líder do grupo de Emilico e tinha sua própria história sobre a casa. Diferente de todos os outros, ela se lembrava de antes de assumir uma forma, já sabendo como se originava as sombras e contando tudo para seu amigo e líder da ala infantil, Christopher, uma figura popular na época e que era amável com todos, querendo realmente fazer boas mudanças e sendo lembrado como o melhor líder que existiu. Porém, bem como Mises disse, pessoas boas não querem controlar as outras, ou nesse caso, pessoas boas não se mantêm em um sistema parasita. E é isso que acontece quando após Christopher ser transferido, o boneco vivo de Christopher, Anthony, conta sobre o processo de unificação que a casa colocava, e que Christopher havia se sacrificado para salvar a vida de seu amigo. As duas então decidiram agir sozinhas, se distanciando até do próprio Anthony, por discordarem sobre o modo de agir. Elas tentam apagar o grupo para que eles mantenham o segredo, mas são derrotadas e posteriormente enviadas para serem julgadas e mortas na ala adulta. Elas então tentam fazer um ataque usando seus poderes de fuligem e explodem uma parte da ponte que conectava as duas áreas, mas ainda sendo derrotadas pelo Edward, que diz que as duas se tornariam adultas à força, e elas fazem a escolha entre a vida e a morte. Elas escolhem se jogar da ponte e morrerem livres do que serem condenadas pelo resto da vida a estarem presas ao sistema estatal da casa. As duas caem, mas seus corpos não são vistos. Os protagonistas discutem sobre a possibilidade de elas terem sobrevivido à queda e fugido, sem possuirmos uma resposta definitiva até agora sobre a suposta morte das duas. No fim, na visão libertária, podemos ver o quanto toda essa hierarquia criada pelo Estado pode ser cruel e não liga para os meios utilizados, contanto que seja para manter sua grande elite e seu próprio sistema. Embora nos últimos anos tenha crescido o movimento libertário na América Latina, com o primeiro presidente libertário, Javier Milley, sendo eleito na Argentina, uma pessoa não é capaz de acabar com um crime organizado sozinha. Pode, no máximo, fugir de suas amarras e desaparecer, como Daniel Fraga fez, por exemplo. Deve-se tomar cuidado com as tentativas da casta de nos rebaixar. A casta treme e ataca para manter seus gordos privilégios, com seu ar e gastos dignos da antiga nobreza. Permaneçam firmes e espalhem as ideias da liberdade. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também! Acesse visionlibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!